Minha mãe conta que ela e o meu pai separaram porque ele sempre agredia a ela e os dois viviam nessa briga. Conta também que o meu pai nunca deu muita importância desde que eles separaram, tanto pra mim quanto pro meu irmão mais velho. Ela fala que eu ia pro hospital, ficava internada e ele não se preocupava, não ligava, não tava nem aí, de fato um alcoólatra. Minha mãe separou dele. Quando eu tinha dois anos de idade, ela conheceu um outro rapaz. Eu não entendo qual o motivo a minha mãe consegue atrair esse tipo de homem pra vida dela, porque o outro homem que ela arrumou, que no caso meu padrasto, ele também bebia e também agredia a ela. E era aquela briga, aquela coisa entre os dois que era completamente desgastante. Quando eu fiz mais ou menos uns seis anos de idade, eu lembro que esse meu padrasto, ele era insuportável. E como ele brigava muito com a minha mãe, o meu irmão mais velho teve uma vez que bateu nesse padrasto, sabe? Tipo, deu uma vassourada nas costas dele, agredia ele pra ele soltar a minha mãe. Então assim, eu era uma criança, mas o que os meus olhos presenciavam era muita agressão dentro de casa. E também com seis anos de idade, nós morávamos num lugar onde tinha uma vizinha no fundo. E essa vizinha tinha um filho adolescente, mais ou menos uns 14 anos de idade. E ele, um dia, simplesmente me chamou pra brincar, me colocou no sofá. Eu lembro de cenas dele tirando a minha calcinha e enfim, colocando a boca dele em mim. Eu lembro que ele queria pegar a minha mão e colocar na cabeça dele. Eu de fato não sabia o que tava acontecendo. Eu não sabia como me defender daquela situação. Mas isso nunca mais aconteceu, até porque eu fiquei longe dele, sabe? E aquilo me deixou extremamente com raiva. Pra mim, os homens, todos os homens eram ruins. Por quê? Porque o meu pai era ruim. O meu padrasto era ruim. O filho da vizinha era ruim. Então, eu cresci com essa coisa dentro de mim. Até que a minha mãe engravidou desse meu padrasto, do meu irmãozinho mais novo. E eu tava... Eu tinha acabado de completar sete anos de idade quando ele nasceu. E quando ele nasceu, foi um chororô de emoção. O meu irmão fofinho, lindo, aquela coisa mais maravilhosa. E a partir dali, eu passei a ser a mãe dele. Sim, porque eu cuidava mais dele do que a minha mãe. Eu aprendi a trocar a fralda, dar banho, levar pra passear. E aí, nessa fase, eu já lavava, já passava, já arrumava casa, já fazia tudo, sabe? Mas meu irmão não completou nem um ano de idade. E aí, a minha mãe separou desse meu padrasto. Graças a Deus. E quando eu fiz uns dez anos de idade, ou seja, uns três anos depois, eu ainda tava, né, cuidando da casa. Aí, nessa época, eu já levava meu irmão pra escola, já buscava. Já tinha outras responsabilidades maiores do que quando eu tinha sete anos de idade. E minha mãe conheceu um rapaz. E ela começou a flertar com ele, namorar com ele, até que a bomba explodiu. Por quê? Porque a minha mãe era amante desse rapaz. E a esposa desse rapaz descobriu a traição dele com a minha mãe. Virou um bafafá, foi horrível. E a mulher não quis ficar com o homem, né? Pegou tudo que era dele, ó, enxotou ele de casa. Todas as mulheres pediam fazer isso com o marido. Mas, enfim, sobrou pra gente, né? Que aí ele teve que vir morar dentro da nossa casa. Uns seis meses depois que a minha mãe tava ficando com ele. Ele veio morar na nossa casa. E, tipo, ele era gente fina. Mas, mudou muito o meu relacionamento com a minha mãe. Porque, assim, eu e minha mãe, a gente nunca foi muito amigas. Mas a gente se dava bem. Ajudava ela. Só que com esse segundo padrasto, no caso, né? Esse terceiro homem na vida dela. Ele implicava com tudo. Com tudo que era meu e dos meus irmãos. Sabe? Sempre falava que eu era preguiçosa. Sempre falava que eu não ia prestar. E essas coisas machucam. Principalmente quando a gente é uma criança em formação. Eu lembro que teve uma vez que eu pedi pra ele. Pra ele lavar as louças. Porque eu tinha feito a comida. Então, eu tava cansada. E eu era uma criança. E ele começou a falar que lavar a louça era coisa de mulher. Sério, eu não suporto esse tipo de homem machista do caramba. Será que ele nasceu de uma cegonha? Porque como que a pessoa vem de dentro de uma mulher? E não sabe valorizar uma mulher. Sério, isso acabava me deixando muito mal com toda essa situação. Aí, eu fiz 11 anos de idade. Nos meus 11 anos de idade, eu decidi apoiar o meu pai. Porque o meu pai morava em outra cidade. Mas aí, ele separou da minha madrasta também. E voltou pra nossa cidade pra morar com a minha avó. E nessa época que ele veio morar com a minha avó, ele caía muito no álcool. Aí, era o quê? Ele caía no álcool. A gente ajudava, apoiava. Ele internava, saía, ficava um tempo sem beber. Depois, caía no álcool de novo. E assim, foi um ciclo durante muito tempo. Aconteceu umas cinco vezes ou mais. E por mais que eu fosse uma criança, todas as vezes eu ia lá, apoiar o meu pai, conversar com ele. Demonstrar pra ele que a gente tava ali como filho, que eu amava ele e tal. Por mais que eu sabia que ele tinha feito coisas com a minha mãe, era triste ver a situação do meu pai. Mas enfim, nada mudou. Ele continuou um grande alcoólatra. Aí, eu fiz 12 anos de idade. Quando eu fiz 12 anos de idade, eu fiquei assim, muito chateada, porque uma das coisas que mais me doeram foi o meu avô ter morrido. Não era o meu avô de sangue, mas como eu nunca tive avô, ele era a única pessoa que eu tinha pra chamar de avô. Como a minha mãe também não tem pai, então ela chamava esse homem de pai. Então, a gente sofreu muito com a perca dele. E um dia depois do velório dele, nós fomos pra casa da sogra da minha mãe, da mãe do meu padrasto. No interior, é uma estrada de terra e lá, tava todo mundo assando carne, bebendo. E na volta pra casa, minha mãe tava meio bêbada. E ela começou a chorar, começou a falar que ia se matar porque o pai dela tinha morrido. E ela tava tentando descer de dentro do carro. E meu padrasto, tipo, puxou ela pra ela não se jogar do carro. E minha mãe desceu a mão na cara dele. Na hora, ele deu um murro, assim, na cara da minha mãe. Foi cenas que não saem da minha cabeça, sabe? Que eu lembro nitidamente de como aconteceu. E nisso, minha mãe ainda virou pra mim e falou assim, se eu continuar com esse homem, eu sou uma vaga... Aí vocês já sabem, né? E eu, assim, com aquele olho regalado, sem saber o que fazer, como... Como agir, porque eu era muito nova. Aí eu fiz 13 anos de idade. Quando eu fiz 13 anos de idade, eu já era uma menina, assim, que eu não conseguia me expressar pra outras pessoas sentimentalmente. Eu tinha minha cabecinha bem no lugar. Eu sempre fui cheia de metas, de sonhos, de vontades, né? Eu sabia que as coisas tinham acontecido comigo, mas eu não ia deixar que aquilo me afetasse, que aquilo me fizesse mal. Então, com 13 anos de idade, eu comecei a me interessar por coisas realmente de adultos, como coisas sexuais. E foi quando eu comecei a assistir vários vídeos, várias coisas, e decidi que eu ia tirar minha própria virgindade. Por quê? Porque a maioria das pessoas fala, Ai, tem que ter uma pessoa especial. E como eu tinha essa restrição com meninos, com homens e tudo isso, falava, por que não eu mesma? Eu sou especial. Por que que eu não posso fazer isso? E eu comecei a procurar na internet como fazer isso sozinha. E sim, eu fiz isso. Eu mesmo tirei minha própria virgindade. Não vou entrar em detalhes, mas aconteceu. Sangrou, foi bizarro. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito confortável de saber que ninguém teve esse poder. Que isso foi eu que fiz comigo mesma. Entende? Eu não dei a minha virgindade pra um homem. Entende? Se vlangloriar e ficar falando pros outros homens sobre isso. Então, eu me mantive bem tranquila. E acabou que, a partir desses 13 anos, é o que eles começaram a ter um relacionamento sério. Eu conheci um rapaz, dois anos mais velho do que eu, que já tinha carro, tudo. E olha que eu nem sou esse tipo de garota, sabe? Tipo, de me interessar por coisas mesmo, materiais das outras pessoas. Até porque eu já gostei de meninos que andam de bicicleta. Mas, o meu padrasto ficava falando isso, que eu era interesseira. Quando ele bebia, ele falava isso pra minha mãe, sabe? Que eu era interesseira, que eu não prestava. E o pior era que a minha mãe nem me defendia. E eu continuei com esse rapaz. O pior de tudo é que a minha mãe começou a falar pra mim que eu não ia ser feliz, que essa pessoa não ia me fazer bem. Sabe? Tipo, ela sempre projeta as frustrações dela em mim. Hoje, eu tenho 15 anos. Eu tô com esse relacionamento há um ano e seis meses. O meu pai continua uma alcoólatra. A minha mãe continua com o meu padrasto. E o meu irmão mais velho, quando ele teve a primeira oportunidade de sair de casa, ele saiu de casa. Eu tenho 15 anos de idade. Muitas pessoas acham que eu sou nova, porque 15 anos realmente é muito nova. Mas eu não acredito que eu seja nova. Porque eu aprendi a fazer tantas coisas de adulta que eu tenho uma cabeça de adulta. Eu penso como uma mulher adulta. Eu penso melhor que mulheres mais velhas do que eu. E muitas pessoas me admiram por isso. Eu sou cheia de metas, sou cheia de sonhos, sou cheia de vontades de fazer as coisas acontecerem. E o meu próximo sonho é fazer os 16 anos de idade pra conseguir arrumar um emprego, sair de casa, e se eu conseguir, com fé em Deus, levar o meu irmão dessa situação. E detalhe, depois que o meu padrasto deu o soco na minha mãe, minha mãe deu tapa na cara dele, daquela cena que eu contei pra vocês, no outro dia, quando passou a cachaça na cabeça da minha mãe, ela não terminou com ele, e eles se desculparam. Esse meu padrasto, ele não agride a minha mãe. Muito pelo contrário, ele pediu desculpa de acabar ter tido a reação de ter batido nela, porque ela bateu na cara dele e tal. Então, assim, por mais que eu tenha um ranço, eu ainda agradeço de pelo menos ela não agredir a minha mãe. Mas o que me deixa mais chateada, como a minha mãe projeta as frustrações dela em mim, eu fico pensando, será que ela não se enxerga? Será que ela não olha pra ela mesma? Será que ela não vê que ela não é exemplo nenhum pra mim? Ela não é espelho pra mim? Que ela não teve um homem que pudesse, de fato, honrar a mulher que ela é, ou respeitar os filhos que ela tem? Então, todas essas coisas que aconteceram desde a minha infância até aqui, formou o meu caráter, formou a pessoa que eu sou, e eu tento pegar tudo isso como aprendizado e aplicar de uma forma contrária, fazer completamente diferente e não aceitar nenhum por cento do que os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Essa história fala sobre agressão. Infelizmente, a maioria das mulheres, elas sofrem tanto dependência emocional quanto dependência financeira, e por isso que elas têm essa dificuldade de sair do relacionamento. Eu vou deixar um número, diz que 100, pra quando acontecer esse tipo de situação, independente se sua mãe aceita, não aceita, quer voltar, não vai voltar, faz a sua parte, porque é o seu psicológico que tá participando desse tipo de agressão. E isso não é legal, essa menina tá sendo forte, porque ela poderia muito bem querer ser uma viciada, querer fugir de casa, querer se matar, né, passar por toda essa situação. E graças a Deus, ela é uma menina que tem a mentalidade forte, né, é uma menina sonhadora, todos os problemas que ela presenciou da mãe não influenciaram a ela ser como a mãe ou atrair esse tipo de homem que a mãe atrai, muito pelo contrário, ela quer fazer completamente diferente e fica de exemplo pra maioria dos jovens, das crianças que passam por situação que os pais brigam muito, que tem muita agressão dentro de casa, pra vocês não ficarem nessa zona, pra vocês não aceitarem pra vida de vocês, pra vocês terem outra perspectiva de futuro, tá bom? E não esqueça de denunciar, independente se a sua mãe aceita ou não, se ela quer ou não, faça a sua parte, tá bom? Se você já passou por isso, não manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.